Fala pessoal, André Ribeiro, trazendo esse unboxing aqui do iPhone 11, trouxe direto da China, portado de lá, tá? Se surpreendam, vou deixar depois o código de rastreio na descrição do vídeo e também deixar um videozinho mostrando o caminho do pacote. Mas ele demorou seis dias para chegar aqui no Brasil, hein? Nesses seis dias, cinco foram úteis, então foi uma compra rápida, não demorou muito, né? Então, passou pela alfândega também, não fui taxado, pessoal, essa acho que é a principal informação, né? Além do aparelho, vamos lá, uma outra que interessa. Comprei tanto o celular quanto a capinha, tá? Lembrando que esse aqui também é o primeiro vídeo do canal, tá? Então, vai ter alguns erros, provavelmente, né? Mas deixa um like aí, tá? Coate o canal, tá bom? E vamos ao que interessa. Começar pela capinha. É uma capinha armadura, no estilo Gorilla Glass. Pode ver aqui. Olha só, pessoal. Muito show, hein? Bonita. Muito legal. Aqui nela, tem um compartimento para cartão. Você consegue girar aqui atrás, tirar e guardar o cartão. Olha que bacana. Muito show. Travou de volta. Ela trava aqui em cima. Você também consegue deixar com o apoio do celular. Então, você deixar ali na horizontal ou na vertical. Tá? Não show, muito bacana. Tem protetor de lente também. Aqui do lado. Você arrastou pro lado e trava a lente. E agora, vamos ao que interessa. Um aparelho que os brasileiros tanto gostam, né? Apple é Apple, né? Não tem como competir com outras marcas, né? Eu sou do Android. Eu fui do Android durante muitos anos. Mas, aos pouquinhos, a Apple foi me conquistando. E agora, eu vou fazer esse boxe. Bem embalado, né? Entravado. Muito bem embalado. Eu vou fazer a maçãzinha aqui na frente. Vamos começar com o que vem no pacote, tá? Eles mandam de brinde uma capinha de celular, tá? Eles mandam uma película, tá? Que vem pra colocar no celular. Vem também um produto pra poder limpar, fazer limpeza da tela. Desligordurar e secar pra você fazer a aplicação, né? E agora, o aparelho. Muito bem, tem caixa muito bem embalado. Vou fechar aqui. E aí, sai que tem o suspense. Olha, o aparelho, hein? Top de linha. Vou fechar do lado. Ó. Não tem detalhes nele. É. 100% mesmo. Excelente. Excelente mesmo. O aparelho. O fino, como diria um amigo meu. E aí, também, vem algumas instruções dentro. Chavinha. Algumas instruções, né? Também no próprio celular de uso. Não usei. Vem carregador, tá? Hoje em dia, o pessoal tá desacostumado com isso. Mas vem com carregador também. Fone de ouvido. Então, o kitzinho completo, tá? Caso vocês queiram estar adquirindo um produto desse, entre em contato aqui pro nosso canal, tá bom? Vou deixar também nossas redes sociais na descrição. E é isso, pessoal. Esse aqui é o unboxing com o iPhone 11. Aparelho top de linha. Vamos fazer mais um vídeo agora, mostrando o aparelho ligado, tá? Então, até mais, pessoal. Muito obrigado e valeu. E aí, tchau.